Vou filmar nos mínimos detalhes Ponte Gwiker MGX A corda é baixa Regulei aqui Esse braço Não tem emenda Ele não tem emenda Entendeu? Ele ó Não tem emenda aqui Não tem emenda em lugar nenhum Você vai comprando frizz aí Geralmente esses Indonésia Estão vindo com emenda Assim né Aquela emenda que eles fazem do braço Se você for acompanhando o veio aí Aí a diferença é que o braço é O head é reto Aqueles lá tem uma cuartura para trás Fica meio quarenta e cinco grau para trás do braço Fica meio quarenta e cinco grau para trás do braço No head spot Bichinho aí Tudo sujo Com uma rajada aí Tá com plástico ainda Meu plástico velhão né O encaixe O encaixe é perfeito aqui né Edu O braço aqui ó O braço aqui ó O encaixe perfeito É o japonês O FRB 40 O destaputador não é esse aí O original é o Fernandes mesmo Esse aí é o MGX Mesmo que o povo tem usa ponte Wiker né É imitação da hip shot Mesmo jeitinho tem como se regular A distância de 16 até 20 aqui Do espaçamento Entendeu O batido japonês Ele não tem emenda no braço O braço é inteiríssimo De madeira de maple né Fazer um som dele Sem interface A gente fez com interface né A galera pergunta Como é esse som mesmo? É esse som mesmo? Tô ligado num bornezinho aqui Daquele Nano Pro e a caixa Tech Sound Grave tá no meio Aqui O médio flat O agudo tá uns 70 Só do braço Da ponte O braço né O braço né Tá invertido aqui Eu tenho que arrumar ainda Tive coragem 3 Fechado agora Fechado agora Olha, os dois Grave, né? Grave chega junto Lembran Lembrando, o baixo é um baixo, cara, muito leve, velho, assim, equilibrado Pô, e ronca, tá? O baixo é legal, só quis compartilhar aí pra vocês, entendeu? Se tiver achando algum aí, com essas configurações aí, pô, é um baixo é legal É difícil ver, né, cara? Fernandes é difícil achar aí, cara Entendeu? É difícil achar aí, né, cara? E aí Tchau.